Olá queridos, tudo bom com vocês? Você já imaginou com apenas 12 minutos do seu dia estimular sua criatividade, fortalecer sua memória, seu foco, sua atenção e ainda fazer uma gestão das emoções eficiente? A gente sabe que existem diversas técnicas auto-hipnose, meditação e várias outras mas hoje eu vou trazer para vocês a Mindfulness que é uma técnica que vem ganhando cada vez mais notoriedade tanto no cenário científico, ou seja, na produção científica e também em sua aplicação nas terapias Primeiramente, o que é Mindfulness? Se a gente for traduzir, a gente pode chamar de atenção plena e o que isso realmente significa? Muita gente acredita que esvaziar a nossa mente é parar de pensar nas coisas, não pensar em nada mas a Mindfulness permite que a gente possa pensar em apenas uma coisa e dessa forma a gente dá um reset da nossa mente e acaba cuidando melhor do nosso cérebro e também a gente faz uma melhor gestão das nossas emoções Mas por que a gente deve fazer essa gestão das emoções? Vou te dar dois exemplos bem práticos Com certeza você já quis ter mais inteligência emocional já quis ter um controle melhor sobre sua ansiedade ou seu estresse mas a gente sabe que isso não ocorre de uma hora para outra A gente tem que fazer essa gestão de uma forma gradativa Ou seja, a gente tem que alimentar a nossa mente a nossa emoção de coisas boas para a gente atingir esse resultado ou esse maior controle sobre nossa ansiedade e nosso estresse É tudo um processo que se baseia nessa nutrição emocional de coisas boas Quanto mais você se alimenta de coisas boas que vão te fazer bem melhor você vai ficar E o contrário também é verdadeiro Você já conhecia essa técnica? Ou melhor, você já tem aplicado? Que outras técnicas você tem usado para fazer a gestão das suas emoções? Certamente você reconhece a importância de fazer isso, né? Vê só, eu queria te convidar para me seguir lá no Instagram Lá eu falo tanto do Marifunas quanto a auto-hipnose e outras técnicas, além de relacionamentos, desenvolvimento pessoal um conteúdo muito interessante que você vai gostar muito E se você gostou desse vídeo eu te peço que você se inscreva no canal dê um gostei e mande para alguém Você fortalece o canal e assim essa informação se torna mais relevante Ou seja, ela pode chegar para mais e mais pessoas Então é isso, queridos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau